Muito antes de o segmento fitness virar moda na internet, influenciando milhões de pessoas a perseguirem padrões de beleza, os Adventistas já carregavam o conceito de estilo de vida saudável, só que por outras razões. Meu nome é Vanessa Arba e eu vou te explicar que razões são essas. Em 1863, a cofundadora da Igreja Adventista, Ellen White, teve uma visão com instruções divinas relacionadas à saúde, como a abstenção de drogas e substâncias estimulantes, dieta equilibrada, atividade física, luz solar, entre outras recomendações. E olha que naquela época a ciência pouquíssimo sabia sobre os benefícios dessas práticas. A partir dessa e de outras revelações, ela começou a escrever sobre esse assunto, e esses textos, conhecidos como mensagem de saúde, foram incorporados como um dos princípios fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como todos os outros temas abordados por Ellen White em seus escritos, a mensagem de saúde tem embasamento bíblico. No Antigo Testamento, o livro de Levítico registra orientações divinas para o povo de Israel sobre higiene e alimentação, deixando claro o desejo de Deus de que cuidemos da nossa saúde. Já nos Evangelhos, há muitos relatos de Jesus não apenas pregando sobre o reino de Deus, mas também curando, restaurando a saúde das pessoas. E os exemplos seguem por toda a Bíblia. Mas o que isso tem a ver com a espiritualidade, a ponto de se tornar um princípio de conduta para uma denominação religiosa? Tem tudo a ver. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lemos que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com ele. Ou seja, ao cuidarmos deste templo, estamos reconhecendo a soberania do nosso Criador e Redentor sobre nós. Além do mais, estudos científicos têm mostrado cada vez mais que a saúde física está estreitamente relacionada ao bem-estar emocional, intelectual e social do indivíduo. E como sabemos, esses são aspectos fundamentais de qualquer experiência religiosa. Bom, se pensamos em saúde como esse estado de bem-estar integral, podemos pressupor que um estilo de vida saudável inclui não apenas um ou dois, mas uma integralidade de hábitos saudáveis, concorda? Por isso, a Igreja Adventista difunde amplamente uma lista conhecida como oito remédios naturais. São eles, dieta balanceada, água, atividade física, ar puro, luz solar, descanso, confiança em Deus e temperança, ou seja, equilíbrio em todas as ações. Aliados, estes hábitos são capazes de ajudar na prevenção de diversas doenças, acelerar processos de cura, dentre outros benefícios que se refletem em todos os aspectos da vida humana. É um verdadeiro combo de saúde. Agora, uma curiosidade. Você já ouviu falar em blue zones ou zonas azuis? É como são chamadas cinco localidades no planeta que apresentam alta incidência de longevidade. Muitas pessoas nessas regiões ultrapassam 100 anos de idade e, mais importante, chegam lá com lucidez e qualidade de vida. As pesquisas feitas nessas comunidades associam claramente essa característica ao estilo de vida saudável praticado ali. Uma dessas zonas fica em Loma Linda, na Califórnia, onde parte considerável da população é Adventista do Sétimo Dia. Interessante, não? Bom, acho que você já entendeu o quão importante é para os Adventistas o cuidado com a saúde. É por isso que a igreja mantém hospitais, centros de vida saudável, indústrias alimentícias e publica tantos livros sobre este assunto. Tudo isso com o objetivo de promover essa mensagem que vem desde os tempos bíblicos e agora é mais atual do que nunca. Então você aí, se cuida, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.